Sapos Sapos sobram flores através da manhã Com cupinas cantam para o rei das matas Garotos da floresta jogam mochilas no chão E cobras voam sem medo de cair E aves mergulham sem medo de se afogar As pedras rolam porque as montanhas deixam Elas rolam porque as montanhas deixam Então me diga por que o céu não pode ser verde Por que não? Céu, caro céu Por que sombras minha oferta? Céu, caro céu Desculpe pela ofensa Céu, caro céu 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 Moreia Céu, caro céu Céu, caro céu Céu, caro céu Céu, caro céu Céu, caro céu